E aí galera, beleza de nota com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje galera vocês vão conhecer uma fase terrível da vida do Michael Bom, todos nós sabemos que o Michael entrou naquele programa lá de testemunha, se mudou de nome, veio morar em Los Santos, numa mansão, numa casa gigantesca, carro luxuoso, um lugar lindo Encrencou algumas coisas, ficou pobre, teve que voltar a assaltar, ao ponto de assaltar aquele banco e ficar livre Mas a justiça acabou confiscando quase todos os bens do Michael E olha só a situação que ele tá agora, mano, ao ponto de ter que procurar um novo emprego, mano Sim, o Michael ficou pobre galera, dá um ligo aqui na nova casa dele É um apartamentozinho bem pequenininho, como vocês estão vendo, humilde A Amanda tá aqui lavando os pratos, brava, 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 porque perdeu a sua casa Olha a cara da Tracy, olha a cara da Tracy, triste, mano Tá pensando até em fazer uns programinhas aí Bom, o negócio é o seguinte, nós vamos ter que arrumar um emprego, velho O Jimmy nem sei onde tá, deve tá no alcoolismo, deve tá nas drogas Não sei o que tá acontecendo mais, eu vou ter que... A vida é assim, cara, todos os bens foram confiscados, deixa eu ver quanto que eu tenho de dinheiro aqui Porque nós vamos procurar um emprego A carro, tudo, tudo, tudo foi... Perdemos tudo, cara, tudo, tudo, tudo Deixa eu ver aqui, é... A quantidade de dinheiro, Michael de Santa Olha aí, velho, só menos, 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 menos 5 mil dólares, cara, é o que a gente tem Que é o que a gente vai usar aqui pra tentar arrumar um emprego e mudar essa situação Então, bora lá, deixa eu sair aqui Pelo menos um carro... Um carro... Olha só ele aqui O que que é isso aí? Ih, rapaz, o cara... Tá usando droga Joga isso fora, Zé Ruela Pô, a vida já tá uma merda Pega o meu filho usando droga Tá usando maconha ali, mano Olha o meu carro, cara Olha a situação do carro do Michael, velho É o único carro que a gente conseguiu Infelizmente, galera A vida é difícil, mano Olha a situação, humildaço, humildaço Bom, olha o barulho da porta Meu Deus do céu, que situação, velho Braba Bom, eu vou... Eu vou aqui pra cima Procurar... O que essa moto tá fazendo aí? Ah, não me liga não, que eu já tô bravo aqui Já tô saindo do... Tô nem acreditando nessa situação, velho Não tô nem acreditando nessa situação, mano Mano, o que que eu posso fazer pra ganhar dinheiro? Deixa eu procurar aqui Alguma coisa aqui na cidade Bom Opa Hummm Olha isso aqui, galera Isso aqui seria uma ótima ideia, hein Será que eles tão vendendo? Não tem ninguém aqui Não tem ninguém Deixa eu ver se tá vendendo Hotdog 5 reais Hot Tá Bom, isso aqui pode ser um bom trabalho, né, mano Eu acho que... Galera, eu vou comprar essa... Eu vou comprar esse carrinho aqui de... De hotdog, mano A gente vai começar a vender hotdog É... Trabalho digno, humilde Quem sabe a gente compra aí uma rede de fast food Ou cria uma rede de fast food Aqui no GTA V Bom Negócio é o seguinte Agora a gente precisa É... Comprar os ingredientes Pra começar aqui o trabalho Eu vou... Aqui tem uma lojinha de conveni... Onde tem uma lojinha de conveniência aqui? Bom Negócio é o seguinte Compramos ali a barra quente Cachorro quente Agora Eu tenho que comprar os ingredientes, né Pra... Pra começar aí o nosso... Nosso novo empreendimento Nosso novo trabalho Quem sabe aí mudar de vida Ser um... Seu McDonald's Você sabe que o... O cara do... A história do... O cara do McDonald's Vendia... É... Lanche Já vendia... Cachorro quente A carrocinha Olha só o que se tornou Tem todo mundo agora É assim, mano A vida é essa Bom Eu vou lá na lojinha de conveniência Pra comprar os ingredientes É refrigerante Pão Salsicha Ketchup Mostarda Maionese Batata palha Purê Bom Eu não sei de onde você é Cachorro quente É... De São Paulo Tem purê Cachorro quente do interior Tem carne moída É... E frango desfiado Como é que é o cachorro quente aí Da sua cidade Da onde você mora E algum Eu não sei do Rio de Janeiro Que eu nunca comi É... De outros lugares também não Então comenta aqui embaixo Como que é o cachorro quente Da sua cidade Beleza? Eu vou estar atento Aos comentários Vamos ver se nessa lojinha Aqui vai ter Conveniência Aqui pode ser que tenha O que a gente precisa Opa Aqui sim Aqui parece que tem Aqui, aqui, aqui Opa Que que é salsagem É a salsicha É isso? Salsagem e a salsicha Em inglês É... Deve ser, mano Deve ser Água Eu não tenho dinheiro O suficiente Eu tenho sim Peraí Meu Deus O que aconteceu Com o meu dinheiro? Bom galera Tive que emprestar Dinheiro aqui Eu acho que foi tudo Na barraca Caraca Vamos lá Vamos comprar Aí Muito bem Caraca Acho que foi tudo Na barraca Mano Comprar bastante Item aqui O preço é uma boa grana Precid 10 mil 10 milzinho Comprar mais Pra não faltar Depois a gente Devolve Né, mano Porque sabe Como é que é Os juros no banco Comprar bastante Aqui Muito bem Galera Compramos aí Os ingredientes Agora é só pegar O... A barraquinha Ir pra algum lugar E vender os nossos dogão Bom galera Estamos com a nossa barraquinha Já estacionada No carro aqui Bora lá Moleque Onde é um lugar Que tem muito movimento Aqui, mano Talvez na Na praça, né Cara Eu não tô Conseguindo enxergar Com essa barraquinha Aqui atrás Vamos lá Ó Vamos aqui Na praia Porque na praia Tem bastante gente Nessa parte aqui A gente costuma Passar muitas pessoas Ali Então lá Nós vamos conseguir Ter um lucro Bem legal Beleza Vamos ver Quanto que a gente Quanto que a gente vai Faturar É Nesse primeiro dia Ai meu Deus do céu Tem umas barraquinha Tem umas barraquinhas Aqui na minha cidade Que vende pra cacete Maluco Cachorro quente É bom demais Pelo menos Pelo menos Agora não sei Agora não sei se eu fico Na praia Ó Já tô vendo Uma galera ali Aqui passa Bastante gente Tá Beleza Vamos ver se a gente Consegue começar A vender Bom galera Ó Eu abri a minha Barraquinha aqui Vamos ver se vai vir Alguém Opa Temos um cliente Temos um cliente Deixa eu fazer o lanche Pra ele aqui Opa Ai caraca Não sei o que Eu tô trabalhando Preparar a N4 Me liga Não me liga Eu tô trabalhando Moleque chato Maconheiro Pare de seu saco Ai galera Ih Fui embora Ai ó Perdi um cliente Mano Tá aparecendo um botão Ali N5 Não é aqui Que botão é esse N4 N5 Opa Mais um Mais um Boa Ela quer um Hot dog E um nuts Que isso Vai Hot dog Ali é o Preparou? Caraca Caraca Como é que Preparo esse negócio Tá aparecendo um N5 É o N4 Ah Tem que segurar Tem que segurar Caraca Perdi dois Tem que segurar o botão Malandro Agora que eu fui ver N5 Hot dog Vamos esperar outra pessoa chegar aqui Galera Caraca Já pedi dois clientes Mano É Fica baço né Eu não sei se é legal Se é legal ficar aqui Opa Opa Vamos ver o que ele quer Ele quer uma água Eu acho que é o N6 N6 Vai Segurando ali Como é que dá o bagulho pro cara? Mano Aí Será que eu vendi? Deixa eu olhar aqui o inventário Só tô Tem um dó Aí Tem bastante lanche aqui Ó Água Tem bastante item Mano Vamos lá galera Eu não sei Eu acho que o pessoal Deve tá pegando Eu vou olhar aqui Pra ver se vai diminuir Deixa eu olhar aqui É o U Ó Tem 4 dogs 110 Tem 4 dogs Refrigerante tem 180 Eu acho Não 190 águas 180 cola E 84 nuts Vamos lá Vamos esperar o O próximo cliente vir Não tem outro botão Pra apertar Pra apertar Acho que é que o movimento acabou Ó galera Eu trouxe aqui pra praia Que lá Opa O que que ele quer? Ele quer um Hot sauce E um Sei lá O que ele quer? É N6 Vamos lá Vamos preparar aqui Vamos lá Cachorrinho Quente Gostoso Bom Eu acho que é só assim Aí o cara Preparou O cara leva Vamos lá Vamos preparar aqui Boa Muito bem Vendemos mais um Deixa eu olhar aqui Como é que tá A dispensa tá boa aqui Opa Mais um Mais um Galera O problema sabe qual é? A gente não tem Alvará A gente não tem Alvará Mas beleza Vou preparando aqui Vamos preparando aqui Vamos ver um dinheirinho A mais aí Pra casa Boa Mais um Pelo que eu entendi Do mod É só isso Prepara aqui E o cara pega Eu acho que é assim A gente tá aqui Num local Nós não temos Alvará Muito bem Vendemos mais um Só com os caras Opa Mais um Mais um Mais uma senhora Tá Aqui é uma água Vamos preparar aqui Isso aqui eu tenho tudo Ó Vamos lá Estamos prosperando Opa Vai vir mais um O que que ele quer? Quer um hot dog N4 Opa Pode pegar senhor Boa Vendemos mais um Galera Vamos lá Vamos vender mais um Caramba É a polícia Véi Espera que não seja nada Comigo Eu tô sem Alvará Véi Será que é pra mim? Ah é pra mim Mano Danou-se Não Não Bom galera Infelizmente A gente foi preso Porque não tinha Alvará Pra vender cachorro quente Naquele local Bom cara Situação triste Quem sabe Eu arrumo outro trabalho Aí Infelizmente Esse deu ruim Fazer o que? Bom Espero que vocês tenham gostado E se gostou Clica no gostei Compartilha Perdi todo o meu dinheiro E meu carrinho de Cachorro quente Eu tô preso Ai Quanto tempo Vou ficar aqui Cara Eu lembro que Quando eu moro em São Paulo Eu já vi cara correndo Policial Correndo atrás do cara Com aqueles carrinhos De açaí Mano Era muito louco Se você não tem Alvará Em São Paulo Os caras te presem É assim que funciona Então eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até a próxima E fui